Ocorreu agora o assassinato de Teoduc Raimundo Osvaldo, na mansão Suspects. Vejamos agora um relato de uma testemunha que viu o caso Valdo. Vou dizer uma coisa, deixa eu falar. Eu acabei de passar pelo hotel. Só deu tempo de entrar na biblioteca. Ele estava no sino rodando. Parecia que ele estava pegando fogo na bunda. Chega que ele estava pu...